Começando a edição de hoje do Jornal do Meio Dia, da prisão de bandidos que aterrorizavam as pessoas, invadindo as casas, fazendo vítimas, mas o Lucas Barbosa já aparece na tela com a gente para adiantar tudo sobre esse assunto. Bom dia para você, Lucas. Muito bom dia, Luciana. Excelente dia também a você do outro lado que acompanha o nosso jornal. Chama atenção aí o fato, né, mais tempo, mais pessoas ficando dentro de casa durante a pandemia e aí todos ficam preocupados. Foi o que aconteceu em Goiânia, lá no dia 25 de abril, no caso de uma servidora pública que estava trabalhando dentro de casa, em home office, quando ela foi surpreendida por um homem. Mas, antes disso, nós temos imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que um carro prata passa aí pela rua da casa dessa mulher e já para deixar o criminoso que, mais tarde, há poucos minutos depois, cometeria esse crime. E o que chama atenção é que ele conseguiu entrar dentro da casa dessa mulher sem usar armas. Vamos entender agora com o delegado Murilo Leal aqui, do grupo de repressão a roubos da DEIC. Chama atenção o fato que cada vez mais pessoas estão dentro de casa e aí quem está em casa já fica assustado também diante dessa situação. Mas, nesse caso, esse homem de 23 anos conseguiu entrar dentro da casa dessa mulher sem usar armas. Boa tarde. Justamente. Boa tarde a todos da TV Serra Dourada. Então, crime ocorrido no setor aeroviário no final do mês de abril desse ano, no período da tarde, ocasião em que uma idosa de 66 anos, funcionária da Prefeitura de Goiânia, estava em sua casa sozinha, usando seu notebook, trabalhando via home office. Foi surpreendida por um desses assaltantes, que conseguiu tirar o portão do trilho para entrar na residência e, mediante grave ameaças, sob constantes ameaças de mortes, obrigou a idosa a ficar trancada em um dos quartos, enquanto ele subtraiu os objetos. Foram subtraídos o notebook da idosa, uma televisão, um celular. Toda essa ação durou quatro minutos e, enquanto isso, o comparsa ficava do lado de fora, dentro de um veículo, esperando para dar a fuga. Mas a polícia conseguiu chegar a esse homem já depois, inclusive, o desfecho dele também foi outro. Justamente. Nós da DEIC, através do nosso trabalho investigativo, conseguimos identificar esses dois indivíduos e, após representação judicial, conseguimos também obter os mandatos de prisões deles. Um deles, de 23 anos, foi preso no dia 8 de junho desse ano, no setor residencial Mansões Paraíso, em seu interrogatório de ser mecânico de bicicleta e nega toda a ação. O outro criminoso, um indivíduo de 24 anos, que era o motorista da ação, ele estava foragido da justiça e foi vítima de homicídio no último sábado, no dia 17 de julho. Então, através disso, conseguimos finalizar, demos por finalizar esse inquérito. Importante observar também que conseguimos recuperar o celular da vítima e, dessa ação, dessa recuperação desse celular, duas pessoas foram indiciadas por receptação, uma receptação qualificada, outra receptação simples. Uma delas, inclusive, foi presa em flagrante. Então, conseguimos, inclusive, responsabilizar receptadores que são fomentadores do crime. Agora, chama a atenção também à forma de agir. O portão fechado e, ainda assim, ele conseguiu tirar do trilho e ter acesso à casa dessa mulher. O que dá a entender que ele estava planejando e que, possivelmente, pode ser que ele fez isso com outras pessoas? Então, é importante observar que, em seu interrogatório, ele nega, não tece detalhes sobre esse crime, mas também é importante observar a audácia desse criminoso que, segundo nossas investigações, já havia estudado a rotina da vítima, já sabia que a vítima idosa estaria lá sozinha. Então, foi sem arma nenhuma, sem faca, sem revólver e foi substrair, mediante grave ameaça, essa idosa. Nesse caso, tem alguma orientação, alguma recomendação para quem ficou vendo aí todo esse desenrolar dessa história e já está preocupado, o portão sendo frágil como não deveria? Justamente. É importante reforçar o sistema de segurança da sua residência, ainda mais pessoas que são, assim, mais... no sentido de vulneráveis, mais idosas, mais frágeis, reforçar todo... Tirar o portão do trilho, isso é complicado. Reforçar o sistema de cerca elétrica, de classe concertina, então, quanto mais a sua casa estiver em segurança, é melhor para o cidadão. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado. E é isso, esse homem de 23 anos, ele foi preso, agora vai responder por roubo, podendo pegar até 15 anos de prisão e o outro teve um outro fim. Devolvo a vocês. Ok, Lucas, daqui a pouco você volta com mais informações. Muito obrigada também ao delegado.